Eu vou usar cascas e pontinhas da batata doce Eu digo as pontinhas porque eu gosto muito de preparar pire de batata doce Cozinhando a batata doce no micro-ondas E essas batatas, que aqui eu tenho duas, mas na realidade eu pesei, tem 200 gramas Elas eram um pouco gordinhas, mas elas eram bem bicudinhas, tinham duas pontas E conforme no cozimento, porque eu não descasco para não ficar escura As pontas acabaram ficando um pouco ressecadas Então eu não usei no pire, mesmo eu indo hidratar com leite Mas eu já estava de olho em poder fazer essa receita Então aqui eu tenho as pontas e as cascas A gente precisa, eu vou mostrar aqui para vocês, pegar algumas cascas e a pontinha Eu vou cortar bem, para que assim ajude todo o processo a acelerar para as bactérias Porque no caso, a gente precisa que as bactérias consumam essa batata E se elas tiverem pedacinhos menores, a gente facilita a vida dos bichinhos Porque inclusive, eu sempre comento aqui, nós estamos mexendo com o produto vivo Então a chave para o seu produto ter sucesso é a higiene Porque se você introduzir alguma bactéria nociva O seu trabalho todo vai embora, você vai ter que jogar fora tudo Então pense bem, tudo que você precisar usar para fazer o vinagre tem que estar completamente limpo Esse vidro aqui, eu higienizo bem e coloco numa panela Emborcado com água mais ou menos pela metade E deixo ele ferver por uns 5 minutos Depois disso, eu escorro e tampo Assim, ele está completamente higienizado Outra coisa muito importante, a água A água não pode ser uma água clorada Porque senão, as bactérias não vão conseguir se reproduzir Então, ou você usa água mineral Ou se a sua água for clorada, você pega, coloca numa panela ou numa vasilha De preferência com uma boca bem larga Coloca um pano de prato limpinho por cima E coloca num lugar quietinho, onde não tenha corrente de ar Não tenha perigo de vir bicho Deixe de um dia para o outro Dessa maneira, todo o cloro irá evaporar E você terá uma água própria para a produção do vinagre Então agora aqui, é só você pegar uma faca e cortar A casca bem pequenininha Eu vou começar assim E depois eu vou cortar uns pedacinhos bem pequenininhos mesmo Bom, agora eu vou destampar o vidro E vou adicionar as cascas da batata Eu tenho aqui duas colheres de sopa de açúcar cristal Mas você pode usar qualquer açúcar de sua preferência Eu não recomendo usar o mascavo Porque eu acho que ele pode interferir na cor do vinagre Então aqui está o açúcar E um litro de água Com uma colher você mistura bem Misture bastante Porque principalmente o açúcar mascavo e o açúcar cristal A granulatura deles é maior do que do açúcar refinado Dependendo da época do ano Se o tempo está bem quentinho O vinagre fica pronto mais rápido Em tempos mais frios, ele demora bastante Então como o tempo está indefinido Eu daqui a uns 10 dias Vou dar uma checada final Mas de 2 em 2 dias Eu sempre venho aqui com uma colher E dou uma mexida Só que eu não posso tampar o vinagre Porque se eu tampar o vinagre Eu vou impedir que o oxigênio entre E ajude a ação das bactérias Então Eu gosto de usar um pedaço de filó Caso você não tenha filó Você também pode, dependendo da boca do seu pote Usar uma gase Ou mesmo um pano de prato de algodão Bem limpinho Lembre-se da higiene Então olha só A gente vai colocar aqui E com o elástico Você prende bem Outra coisa importante Ele deve repousar Num ambiente protegido E bem escurinho Você pode usar um saco de lixo Ou um saco preto ou escuro E é só Chegar até aqui em cima Para que o vidro fique todo coberto pelo saco Agora com outro elástico Você prende bem E a minha dica é você deixá-lo no lugar Que respire Livre de também Poeira Sujeiras Ou mesmo qualquer acidente Aqui em casa Eu sempre guardo em cima da geladeira Porque assim Eu garanto que ali Não vai acontecer nada com ele Então daqui a alguns dias Eu volto Para vocês verem Como é que ficou O vinagre de batata doce Após 20 dias Temos aqui O vinagre de batata doce O vinagre Ele fica Assim Leitoso Principalmente Por causa do amido Da batata Eu Deixei ele quietinho E vou mostrar para vocês Como é que ele vai se comportar Eu vou dar uma mexida No fundo Porque Toda a parte da batata E os pedacinhos Que estavam grudados Na casca Foram para o fundo Eu vou mexer Vai virar uma bagunça Mas eu quero que vocês vejam A batata e a casca Elas ficaram Inchadas Pesadas Com isso Elas foram para o fundo Mas eu já sei Que o aroma É característico De vinagre E A indicação que eu sei Que está pronto É Essas manchinhas Que estão boiando Brancas Que a gente chama de mãe Que é a cultura Das bactérias E prova Que o meu vinagre Está sadio Olha só A gente mexe Vai ficar tudo Em cima Mas assim que você Para de mexer Devagarinho Ele vai sedimentando De novo Porque eles estão Mais pesados Do que o líquido E o perfume De batata doce Um pouquinho A vinagrada Batata Batata Um